Flor de Jagube, Meditando a Semana Santa Quarta-feira da Semana Santa da Páscoa Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua destrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa batida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Quem é que me vai condenar? Quem é que me foi com mình? Quem é que me faz, quem é que me vai condenar? Que me vai condenar? Terça-me mesmo, o homem afronta normal que acredita com Ele Terça-me tanto amor, Terça-me tanto amor Terça-me tanto amor, Terça-me tanto amor Terça-me tanto amor Terça-me tanto amor Amém. Amém. Evangelho segundo São Mateus Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse Em verdade eu vos digo Um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes E um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu Tu o dizes. Música 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 Amém. 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 Ó Senhor, prestai ouvida a minha prece, escutai-me quando grito por socorro. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar, que eu tome alento, antes que parta e que deixe desistir. Ó Senhor, prestai ouvidos a minha prece. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.